Oi gente, no ar mais um programa Café com Conversa, gravado aqui no Café da Casa do Professor Visitante na FUNCAMP. Esse programa é uma produção da TV da Unicamp, da Secretaria de Comunicação, em parceria com a editora da Unicamp também. E hoje a gente fala sobre a questão ambiental em múltiplos aspectos, inclusive políticos. A gente tem muito o que conversar aqui, o tempo passa muito rápido e eu vou tratar logo de apresentar os nossos convidados. A gente está aqui com a Leila da Costa Ferreira, professora Leila é professora titular no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas aqui da Unicamp e também foi fundadora, é fundadora e ainda atua no Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais aqui da Universidade Unepam. Também do doutorado em Ambiente e Sociedade do Unepam também, né professora? E temos internacionais, o currículo deles é, ó, pequenininho. Temos internacionais, ela é representante na América Latina do Earth Systems Governance, do IPCC ligado à ONU, na área de Relações Humanas das Mudanças Climáticas. Confere, né professora? Perfeito, muito obrigada. Muito obrigada. E o professor Carlos Jolie, que também está aqui conosco. Na verdade, os dois já se conhecem há bastante tempo, já trabalham juntos, né? O professor Jolie atua no Instituto de Biologia como professor. Também é um dos fundadores do doutorado em Ambiente e Sociedade da Unicamp. É coordenador do projeto Biota FAPESP e atualmente preside o comitê científico do IPBS ligado às Nações Unidas. É a plataforma intergovernamental de biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Gente, a gente tem uma pauta extensa, geralmente chegam também perguntas por meio das mídias sociais da editora da Unicamp, então a gente vai aqui dialogando, né? E, enfim, as questões são bem amplas, né? Então vamos ver como que a gente consegue organizar a nossa pauta aqui, né? Eu acho que, independentemente do momento político que a gente vive, geralmente tem uma certa resistência em relação aos alertas dados pelos cientistas. E a gente não fala só do atual momento. A gente vai citar, por exemplo, o Chernobyl e o próprio aquecimento global, que ainda é controverso pela mídia, pelos representantes, enfim. Por que existe essa relutância por parte da classe política em entender esses alertas e tentar trabalhar uma agenda ligada às descobertas científicas nessa área ambiental? Aberta a palavra, quem quiser começar, fique à vontade. Posso começar. Primeiro, é um grande prazer estar aqui com vocês todos, com o Jolie especialmente. Muito obrigada pela editora, para dar convite da TV. Enfim, vamos... O tema é muito amplo e muito complexo. Então eu vou tentar ser o mais sintética possível para ouvir o Jolie também. A questão de Chernobyl é muito ilucidativa. Eu, quando eu estava no meu doutorado, eu ganhei uma bolsa das Nações Unidas e fiquei morando seis meses na Universidade de Moscou. Isso foi em 1991. E tinha acabado de acontecer em Chernobyl. E ninguém falava sobre esse assunto. E eu imaginava que aquilo era uma loucura total. Enfim, vocês agora, todo mundo assistiu o documentário sobre Chernobyl... O documentário, não, a série sobre Chernobyl. E é muito elucidativa de mostrar quanta resistência existe em relação a esse problema, porque é uma questão política. É uma questão, assim, onde está a verdade. E do ponto de vista das mudanças climáticas, é a mesma coisa. Não há a menor dúvida do ponto de vista científico sobre a questão das mudanças climáticas e a sua relação com a ação humana. Mas os políticos têm necessidade, às vezes, não os políticos sérios, obviamente, mas os políticos menos sérios, em negar isso tudo, porque isso tudo diz respeito ao nosso cotidiano, diz respeito ao nosso processo de consumo, diz respeito ao nosso processo de desenvolvimento. Enfim, isso tudo mexe com estruturas societárias muito elementares para que os políticos saibam lidar com isso tudo. Isso é um pouco que eu posso falar muito rapidamente. A pessoa Jolie comentou em um artigo do jornal Doricamp, publicado no começo de 2018, sobre um... ele cita aqui o descompasso entre o conhecimento científico e a política ambiental. Esse tema também foi tocado recentemente no programa Ciência Aberta, produzido pela agência FAPESP, nossa parceira também, da Secretaria de Comunicação. Isso foi tocado por você, em relação ao professor Assad também, que comenta sobre as mudanças climáticas. Professor, como que você avalia essa questão? O descompasso parece que só piora? É, infelizmente, nós estamos num momento em que houve uma piora significativa nessa questão de tratar a informação científica como uma ferramenta, como uma base para aperfeiçoar políticas e decisões. Eu acabei de ouvir na rádio que, na próxima segunda-feira, quando acontece o evento de clima nas Nações Unidas, o Brasil não será um dos países a falar porque não apresentou um projeto para a redução das suas emissões de efeito estufa, além do compromisso que já foi tomado em Paris. Então, essa questão, ela se coloca em vários níveis. Algumas vezes, a gente tem sucesso. Por exemplo, no programa Biota, nós produzimos uma base de informações que foi, então, utilizada pela Secretaria do Meio Ambiente para aperfeiçoar políticas de criação de unidade de conservação, políticas de restauração da vegetação nativa no Estado. Enfim, aquela base foi importante para essa tomada política e continua sendo utilizada e continua sendo atualizada. Por outro lado, nós tivemos experiência no Código Florestal, onde a SBPC e a Academia Brasileira de Ciências produziram um documento muito forte mostrando que aquelas mudanças eram altamente prejudiciais e o Congresso ignorou completamente e aprovou o Código Florestal com todas as alterações. Então, quando isso se projeta para o nível internacional, que a gente tem vivenciado mais ultimamente, quando um governo muda radicalmente de posição, como aconteceu com o governo brasileiro, isso causa um estranhamento muito grande, porque são compromissos que foram assumidos. a gente se imagina que seja uma política de Estado e, na verdade, você descobre que isso não se sustenta e que depende do governante que estiver no turno de presidência. Agora, veja, professor, é curioso, porque a gente está vendo um movimento internacional muito grande em relação ao que está acontecendo no Brasil, essa questão das queimadas, o posicionamento do governo brasileiro sendo extremamente criticado no plano internacional, mas, ao mesmo tempo, o nosso trabalho ali, a nossa economia é muito ligada à questão exportadora. É muita exportação de agropecuária, de recursos minerais, enfim. É algo lucrativo para essas empresas também. Esse paradoxo existe, como é que está sendo? Tem uma mudança de modelo de negócios do plano internacional em relação a isso, porque se pensa mais em relação ao meio ambiente, se critica mais o Brasil. Como que vocês veem essa política, essa agenda de economia versus meio ambiente? Talvez não deveriam ser versus, as coisas deveriam ser andar juntas. Teria que andar juntas. E isso é muito interessante, porque, ao contrário do que se imagina, há um agronegócio muito inteligente, incluso no caso brasileiro. E esse agronegócio já está se colocando de forma muito preocupante em relação à antiagenda ambiental do atual governo, porque, por exemplo, o couro brasileiro já está sendo questionado internacionalmente. É, isso que eu queria. Eu queria uns exemplos desse agronegócio. Dentre outras commodities. Dentre outras commodities. Mas o couro é uma commodity muito importante brasileira. E existem outras commodities, inclusive alimentares, que não estão sendo compradas. Eu vou dar o exemplo da China, que é um caso que eu conheço bem, porque eu tenho estudado a China... Até aqui, né? Tá. Tem livro aqui falando sobre o projeto da China. Tem aqui também, né, professora? A gente tem livro da editora aqui que fala sobre isso, né? Desculpa, te cortei aqui. Não, imagina que isso é um prazer. No caso da China, a China foi sempre uma grande compradora da soja brasileira. Só que a soja brasileira é transgênica. Isso é, antes do governo Bolsonaro. Agora piorou ainda mais. Só que a China agora... O que a China está fazendo? Está plantando soja na África. E não é transgênica. Então, a China, a curtíssimo prazo, vai parar de comprar a soja do Brasil. Você imagina isso do ponto de vista econômico, o impacto na economia brasileira? A China está fazendo a lição de casa. Muito, muito. Vocês nem imaginam. Não só na questão alimentar, como a Leila está colocando, mas também na questão de geração de energia. Eles que tinham uma matriz que era totalmente dependente de carvão e muito suja, estão muito à frente de vários países desenvolvidos na substituição dessa matriz suja por fontes renováveis de energia. E isso está mudando o perfil de emissões da China de uma maneira muito mais rápida do que se imaginava que era possível. Não, e a China está plantando isso. É a tua praia, mas eu vou entrar. A China está reflorestando. A China inteira, desde lá da Mongólia até o sul da China. Não é só o exército chinês que tem feito isso, mas o governo central tem pago os camponeses para replantarem e reflorestarem as suas áreas. Do ponto de vista ecológico, isso o Jolie que entende, tem controvérsias, porque tem algumas espécies nativas que não aguentam a poluição da China. Então você tem que usar outras espécies. Mas, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, a China terá uma floresta, lógico, não é da mesma biodiversidade, mas terá uma floresta maior que a Amazônia. Enquanto nós estamos queimando as nossas florestas. O senhor Jolie está inconformado. Só para voltar à questão alimentar, o problema é que se a gente deixar de ter a China como mercado, e o que a Leila falou, de fato está acontecendo esse aumento de plantio na África, a gente não tem outros mercados. Porque os outros mercados são muito exigentes. O mercado comum europeu, o mercado japonês, eles são altamente exigentes com a questão ambiental. Então, nessa situação atual, a preocupação daqueles dirigentes do agronegócio, mais que tem uma visão um pouco mais à frente, que não estão vendo a questão só do imediato, eles estão preocupadíssimos, porque eles sabem que eles vão perder e não vão ter mercado e não vão ter para quem vender. Ou seja, uma política economicista é traiçoeira totalmente, porque esbarra nesse olhar diferente que o plano internacional. O mercado chinês é muito exemplar, porque, assim, não é que a China, de repente, ficou do bem, a pressão internacional sobre a China sempre foi transcendental, mas o fato é que agora é muito caro você poluir do ponto de vista energético, do ponto de vista atmosférico, do ponto de vista marítimo, está ficando insustentável para o Estado chinês pagar essa conta. Então, o Estado chinês agora, top down e de baixo para cima também tem investido fortemente na problemática ambiental. Então, o que esse desgoverno está fazendo é sair do planeta, porque o planeta inteiro está caminhando nessa direção. Então, assim, nós vamos ter que repensar isso seriamente, porque o desmantelamento tem sido muito forte em pouquíssimo tempo. Tudo que nós fizemos em 30 anos, do ponto de vista das agências governamentais na área ambiental, estão sendo desmanteladas em seis meses. Em algum momento o Brasil esteve à frente na agenda do clima, O Brasil esteve muito à frente tanto na agência do clima como na agência de biodiversidade. Desde a Constituição de 88 foi construída toda uma política interna e externa de mostrar a importância da conservação da biodiversidade e os serviços ecossistêmicos associados a essa biodiversidade, inclusive a questão da regulagem do clima, que era uma das questões centrais. Tanto que o Brasil ao propor o seu compromisso no Acordo de Paris, ele propôs um compromisso no qual ele tem que restaurar a floresta. Nós não temos que cortar nenhuma área econômica, nenhum setor das nossas atividades, como os chineses estão tendo que substituir o energético deles. Para nós é muito mais tranquilo. Não estamos fazendo a restauração e estamos desmatando mais a Amazônia. hoje saiu um dado, aliás, ontem, do Human's Watch Rights, que 13% do desmatamento é a carne, exportação de carne é responsável por 13% do desmatamento. Então, isso vai ter uma repercussão na Europa imediata. Você já tem alguns países europeus que nos dizem, nós não compramos mais carne do Brasil, porque nós não queremos ser indiretamente responsáveis pelo desmatamento que está acontecendo lá. E essa questão da restauração que a Leila falou, ela é interessantíssima porque ela gera uma cadeia produtiva. Você dá emprego para a mão de obra não especializada, que é o emprego que mais falta no país, que é você produzir as mudas, você cuidar dessas mudas, você fazer o plantio das mudas e fazer o acompanhamento. Isso, qualquer pessoa com treinamento de um dia é capaz de fazer. Você precisa de um especialista para selecionar as sementes que você vai usar para as mudas e fazer o desenho experimental de como é que isso tem que ser plantado. Todo o resto do processo gera muito emprego. Na década de 80, eu trabalhei num projeto de restauração de vegetação na bacia do Jacaré Pepira, onde nós, no viveiro de produção de mudas, usávamos reeducandos. Então, você dar uma opção de trabalho e um trabalho que pode ser de longo prazo, se você monta essa cadeia de produção de mudas, plantio de mudas, venda da muda, plantio de mudas de acompanhamento. Que é tudo o que a gente precisa. E para um país que tem em torno de 13 milhões de brasileiros desempregados, esse dado é fundamental. Olha só, a identificação das oportunidades aí no Senado. Nós estamos falando em economia, nós não estamos falando única e exclusivamente em conservação, as coisas são totalmente interligadas. Pessoal, eu vou para o factual. Esse programa está sendo gravado no dia 18 de setembro. Provavelmente, e não vai ao ar até o dia 20 de setembro, mas eu acho que é importante a gente tocar num evento que está planejado para o dia 20, que é a greve mundial pelo clima. Há muitas propostas em relação a esse grande evento envolvendo muitos países. O senhor Carlos e o senhor Leila, eu acho que podem comentar um pouquinho a respeito, mesmo que quando esse programa estiver aí ao ar, se vocês estiverem assistindo, o evento já tenha passado, mas eu queria tocar nesse aspecto, porque é um movimento mundial aí previsto. Eu acho fantástica essa juventude. Como eu sou uma leitora do Uri Schbeck, que é um sociólogo que fala da franja política e da importância da juventude nas mudanças sociais, infelizmente ele faleceu antes dessa menina fantástica da Greta estar fazendo aparecer. Eu acho impressionante isso. Ela mobiliza corações, mente-se corações. Mas saindo além dos estudantes, né? O movimento cresceu. Começou com eles, na Europa, agora é mundial e todo mundo está acompanhando e está apoiando. Eu sou totalmente favorável a esse tipo de movimento porque a grande maioria da população tem que se conscientizar da importância das mudanças ambientais globais e incluso as mudanças climáticas. Então, uma greve global é muito interessante e muito importante do ponto de vista sociológico. Então, eu vou estar na rua junto com a juventude. Olha só, então o Brasil vai ter um movimento brasileiro também. Vai ter repercussão aqui no Brasil. Tem várias entidades que têm trabalhado na organização, desde não governamentais, como também a SBPC tem se movimentado para dar apoio à realização desse evento e trazer o debate para a nossa situação, que é bastante crítica no momento. Então, eu acho que vai ter uma repercussão bastante grande no país e vamos ver o que acontece, quais são as opções que cada país vai ter para fazer os seus protestos e organizar os seus protestos. Muito bem. Falando em opções, fica então aí, vamos acompanhar, vamos ver o que acontece com essa greve. Falando em opções, queria tocar um pouco especificamente na questão latino-americana. A gente tem a riqueza de biodiversidade, o Sr. Jolie pode aqui validar isso, mas ao mesmo tempo é uma exploração colonial muito forte, um histórico de explorações e de não total aproveitamento dessas riquezas, mas sim isso sendo fonte de recursos para os países mais ricos. Nessa situação, qual seria a solução mais prática em relação ao caso específico da América Latina em relação à exploração sustentável no meio ambiente? Inclusive, novamente comentando que um dos livros que estão aqui divulgados, que a gente divulga aqui e editados pela editora da Unicamp, toca justamente na questão da América Latina, da professora, organização da professora Leila, que está aqui com a gente. Tem outras edições também que vocês podem acompanhar pelo site da editora e adquirir também. Essa aqui é a dica. Eu acho que tem dois pontos aí que eu acho que merecem ser discutidos e depois eu queria ouvir um pouco de ali. Primeiro ponto, nós somos países mega diversos. Nós somos países com uma cultura diferenciada muito grande. É uma América Latina como um todo e o Brasil especialmente. Além de tudo, o Brasil tem uma extensão territorial enorme. Então, assim, eu acho que não adianta a gente se colocar na contraposição sempre em relação aos países do norte. Eu acho que isso já não é mais o caso. É óbvio que nós temos que lidar com o fato que somos países do sul, que seremos os mais atingidos pelas mudanças climáticas, as populações vulneráveis serão certamente as mais atingidas, mas a gente tem que fazer a nossa lição de casa. E o Brasil, particularmente, quando saía na frente sobre a questão ambiental e se continuasse saindo na frente, estaria numa agenda internacional absolutamente importante. Então, nós estamos perdendo um espaço político na geopolítica internacional que é insustentável. E o Brasil pode retomar essa posição, dada a sua megadiversidade, dada a sua multiculturalidade, dada a sua extensão territorial. Enfim, eu acho que nós somos um país, eu odeio essa coisa, um país do futuro e tal. Não, nós só não somos o país do presente porque ainda não percebemos a nossa importância política, econômica, social e particularmente ambiental no nível internacional. Então, eu acho que está na hora de a gente acordar para isso definitivamente, parar com essa coisa de que, ah, nós não é, não, os países vão ter que pagar, a gente ainda quer crescer, quer se desenvolver. Para quê? Crescer e se desenvolver de que forma? Para quê? Nós temos várias formas de crescimento e de desenvolvimento. Você concorda, Julio? Ah, eu concordo plenamente. Primeiro, o Brasil é o número um em termos de biodiversidade e serviços arquistêmicos. Nós terminamos recentemente pela plataforma brasileira de biodiversidade e serviços arquistêmicos um diagnóstico brasileiro, repetindo o que foi feito com o diagnóstico global feito pela plataforma intergovernamental. Está divulgado, está divulgado, está no site da plataforma, é livre, de livre acesso, realmente reúne ali o que nós gostaríamos que fosse utilizado para o aperfeiçoamento de políticas. E uma das coisas que a gente destaca, e isso é muito também forte dentro do IPBS a nível internacional, é a questão dos conhecimentos tradicionais indígenas que sabem muito bem como usar de forma sustentável vários recursos. Eles talvez não tenham a escala que a gente necessite, mas a gente está perdendo esse conhecimento ou por ignorância porque a gente acha que a ciência vai resolver todos os problemas ou simplesmente porque eles estão desaparecendo, porque as culturas indígenas estão ameaçadas tremendamente como a nossa biodiversidade. Então, se a gente pegar alguns exemplos que dão certo e o açaí, por exemplo, é um excelente exemplo porque virou uma commodity de exportação de importância na nossa balança comercial, mostra como a gente poderia estar numa situação muito diferente se a gente utilizasse os nossos recursos mantendo floresta, usando esses recursos para a sustentabilidade da floresta. Uma outra área que é importantíssima e que é muito pouco desenvolvida no Brasil é a questão de usar os produtos naturais, a química de produtos naturais para a indústria farmacêutica, de cosmética, de alimentos. A gente tem grupos fantásticos de pesquisa no Brasil. Eles geram toda essa informação, mas a gente não tem aquela articulação para que isso vá para o setor produtivo e que isso efetivamente chegue ao mercado e retorne economicamente. Então, o que a gente faz é você derruba a floresta, coloca gado, depois o gado, você coloca soja, então você vai dizer, nós melhoramos o rendimento econômico nessa região. Mas quem foi beneficiado não é a população que estava naquela região. Aquela população foi deslocada para uma beira de cidade e quem se beneficiou foi alguém que possivelmente mora numa grande cidade e que está enriquecendo um pouco mais com aquela exploração. Então, isso não traz desenvolvimento, isso traz um crescimento momentâneo na economia do local, mas não garante para as populações mais vulneráveis que elas tenham uma melhora na qualidade de vida. Ou seja, o que o Joli está falando é que a floresta em pé ela vale muito mais do que a floresta queimada e derrubada. Devastado, é. Excelentes depoimentos, mas o cenário não é nada excelente, né? enfim, vamos lá. Tem uma parte de perguntas que o pessoal envia por meio das redes sociais, né? Da editora da Unicamp, Instagram, Facebook, Twitter. Então, eu vou compartilhar um pouquinho a pauta aqui também, vamos ver o que que tem aqui para os nossos convidados. A Mariana Bertsch, acho que é assim que fala o sobrenome dela. Oi, gostaria de saber se se estima alguma possibilidade de reversão dessas políticas em quanto tempo? Se sim, quais seriam as estratégias que poderiam ou deveriam ser adotadas? Na verdade, a pergunta dela meio que amarra essa gravação, esse programa, é porque há luz no fim do túnel? Sim, eu acho que as respostas que foram dadas até aqui mostram que existe sim uma luz no fim do túnel, mas em quanto tempo? Ainda dá tempo? O que a gente tem que continuar fazendo? O que a gente tem que mudar? Enfim. Obrigada, Mariana, pela pergunta. Obrigada, Mariana, pela pergunta. Eu vou dar o exemplo do Trump. O Trump tem também feito um forte processo desmantelamento das agências governamentais ligadas à área ambiental, etc., etc. Entretanto, os estados norte-americanos e as cidades norte-americanas estão mais dentro do Acordo de Paris do que nunca. A sociedade americana está totalmente mobilizada em relação aos problemas ambientais, incluso os problemas climáticos. Então, assim, o fato é que há uma grande diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. Os Estados Unidos são uma democracia muito consolidada. Nós moramos lá e a gente sabe como é que é isso. Agora, o Brasil é uma democracia quase adolescente. É uma democracia muito jovial. Então, assim, a gente tem que nos ater aos nossos processos democráticos de uma forma muito clara, muito forte, e pensarmos, inclusive, em consolidarmos a nossa ciência, que é uma ciência muito boa, muito séria e que tem se contraposto a tudo isso que tem acontecido o vídeo-caso do INPE. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar. É, tem, inclusive, uma questão que diz... O Lucas Toledo comenta isso. Desculpa, professora. Ele fala qual seria o papel da comunidade científica no combate a essa crise. Eu acho que está um pouco nessa linha também, né, professora? Só aproveitando aqui. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa pensar é que, primeiro, nós não vamos parar de trabalhar, nós não vamos parar de lutar e colocar as nossas opiniões. A gente tem as nossas entidades, a SBPC, a Academia Brasileira de Ciências, a gente tem grupos que se organizaram, como a Colisão Ciência e Sociedade, que semanalmente publica em diferentes meios questões, notas científicas sobre as questões ambientais. a gente tem a plataforma brasileira que tem feito isso e a gente tem que lembrar que, apesar das lideranças estarem hoje numa agenda negativa, numa agenda de destruir as instituições que comandam, a equipe técnica que está nessas instituições permanece. E é uma equipe técnica de qualidade, seja no MMMA, seja no Ministério de Relações Exteriores, seja no Ministério de Ciência e Tecnologia e é com esse pessoal técnico que a gente tem que continuar trabalhando, porque em algum momento haverá mudanças e, quando essas mudanças acontecerem, os subsídios têm que estar lá, mais do que nunca, para a gente reverter esse quadro negativo que foi criado. Então, eu acho que a gente se desespera a cada notícia. Minha esposa, às vezes, me proíbe de ver alguns programas de notícias porque eu fico tão angustiado na frente da TV mas a gente não pode deixar isso impedir que a gente continue trabalhando. É o que a gente tem feito. E formar a gente, que eu acho que a contribuição maior que a gente dá é na formação de recursos humanos que vão dar continuidade a esse trabalho. Governos mudam, políticas mudam, nós precisamos estar preparados quando essas mudanças verem de estarmos realmente prontos para uma aplicação, uma utilização do conhecimento científico para melhorar essa situação que nós vivemos hoje. Essa coisa da formação do... Formação profissional? É fantástico isso que o Joli está falando porque nós somos professores aqui na Unicamp há mais de 30 anos. Eu nunca tive uma demanda tão grande nos meus cursos quanto agora. Eu dou sociologia ambiental, eu dou sociologia das mudanças climáticas, dou teoria social. eu tenho tido um número de engenheiros, um número de biólogos, pessoas de outras áreas que vão fazer isso. Que nunca me procuraram tanto quanto agora. Então eu acho que para o bem ou para o mal as pessoas estão ligadas. Isso tem me animado muito. Eu entro em sala de aula às vezes muito cabisbaixo e saio da sala de aula com a cabeça levantada porque é por aí que a gente tem que ir. Não vai deixar a peteca cair de forma alguma. Um outro aspecto que eu acho que é importante também a gente lembrar como a Leila falou no caso dos estados americanos que estão diferenciados nos Estados Unidos também o setor privado tem se diferenciado tem se encajado muito nas questões climáticas. E aqui isso também está começando a acontecer. Então são novos parceiros que a gente tem que incluir nessa roda de conversa e encaminhar soluções porque eles são os que vão se beneficiar se assumirem e se a gente conseguir mitigar um pouco a questão de mudanças climáticas e de perda de biodiversidade e é do interesse econômico deles fazer. Não é mais uma coisa que de fachada a empresa vai fazer para dizer que está fazendo um greenwash como a gente chamava antigamente. Realmente é um interesse em mudar processos em utilizar práticas que sejam mais sustentáveis. Ok. Muito obrigada. As outras perguntas que tinham aqui estavam muito ligadas à questão de como vocês veem a questão das queimadas na Amazônia a recusa de ajuda por parte do presidente Bolsonaro vai muito nesse viés político mesmo do atual governo. Vocês gostariam de comentar algo em relação a isso? Eu quero fazer um comentário que eu tive há 15 dias numa mesa com o Saldiva da USP e ele usou uma imagem que eu agora estou reproduzindo que ele diz já que os terraplanistas não acreditam na ciência a natureza resolveu fazer um PowerPoint impressionante na cidade de São Paulo às 3 horas da tarde quando tudo se escureceu e de repente as pessoas perceberam que aquilo tinha a ver com a queimada na Amazônia Foi virando 19 de agosto acho que foi Foi então assim eu acho que essa nunca eu ouvi tanta gente perguntando e falando sobre as queimadas tal como agora então eu acho que esse antigoverno está também nos auxiliando a que as pessoas tenham um pouco de mais consciência em relação à problemática ambiental para o bem ou para o mal o senhor Joli quer fechar? eu quero primeiro louvando a atitude do Galvão presidente do INPE que colocou a base científica e mostrar que na verdade a gente não precisa de sistemas de monitoramento mais precisos que deem uma precisão de um metro o que nós precisamos é que no momento em que você tem o indício de uma queimada que é detectada pelos sistemas atuais você tem a decisão política de mandar o IBAMA de mandar agentes para apagarem o fôlego cumprirem as leis e fazerem com que no momento que você recebe essa informação e não toma nenhuma atitude então aí você realmente está sendo condizente com a situação e essa visão de não culpar acaba acelerando o processo ainda mais então a gente precisa realmente da ajuda da sociedade para mudar essa perspectiva e eu acho que o que o Galvão fez foi um alerta muito forte para a sociedade como um todo de uma forma extremamente digna pessoal muito obrigada pela presença aqui no nosso programa a gente teve a oportunidade de conversar com dois especialistas na área professor Carlos Jolie professora Leila da Costa Ferreira que acima de tudo também são divulgadores de ciência a gente acompanha várias entrevistas já tivemos a oportunidade de falar com eles várias vezes sobre esses temas e eles estão sempre interessados em falar além da comunidade científica além da comunidade acadêmica isso é muito bacana muito obrigada pela presença aqui no nosso café e é isso vocês podem acompanhar as próximas edições também no nosso canal no Youtube todos os programas estão ali no canal da TV da Unicamp na NET na Vivo Fibra e a gente aguarda vocês na próxima edição sempre uma parceria SEC editora da Unicamp e casa do professor visitante tá bom? muito obrigada nós que agradecemos uma excelente oportunidade obrigado até mais muito obrigada obrigada